No terceiro e no quarto set, infelizmente, mas como a esperança é a última que morre, eu acho que a gente pode dar uma, a equipe brasileira pode dar uma superada e voltar a vender mais um pouquinho. É um set curto, né, Sérgio? É um set curto. Décimo ponto. Pois é, com cinco pontos na frente. Dez para o Peru, quatro para o Brasil, seis pontos agora à frente. Agora não tem comparação, né, com a segurança que a equipe peruana entrou em relação ao Brasil. Cachu, Daniela levantou. Cachu atacou. Ponto brasileiro, quinto ponto. Quem sabe agora o Brasil vai deslanchar. Bom ataque da Cachu. Daniela e sacando. Deus do céu, mas saca na mão da Líbero. É uma coisa que eu realmente não consigo entender. E isso, o que que acontece? Saca na mão de quem passa melhor, né, entre a equipe. Aí a Verônica agradece, né? Aí faz jogada de velocidade, pode fazer o que quiser. O saque é essencial para neutralizar a jogada de velocidade. Daniela levantou. Ataque brasileiro, a bola ficou na defesa. Olha Milagros Moy, explorando o bloqueio. Alessandra busca. Elimara jogou para o alto. Só fez passar Deise. Volta a seleção peruana com a jogada de desmico. Alessandra mergulhou, defendeu. Daniela, olha Deise de novo. Volta Milagros Moy. Bola para trás agora. Leila atacou. A bola acabou. Batendo no bloqueio, não deu para Elimara. Décimo primeiro ponto. E as esperanças brasileiras estão indo para o alto abaixo. É, e a nossa líder, o Alessandra, é lá atrás fazendo tudo que ela pode, né? Porque ela voou em duas defesas excelentes no fundo da quadra. Cabeça. Não precisa da cabeça. Não precisa ir tão alto. Décimo terceiro ponto. O Peru vai conquistar a sua primeira vitória. Vai complicar a chave inteira, né? Pergunta de recepção do Brasil, né? E aí, se a seleção americana vencer a seleção de Porto Rico, vamos ter aí um empate em pontos. E aí vamos para a decisão dos sete Avereiros, né? Apesar que teremos uma terceira rodada do Brasil jogando com o Porto Rico, o Peru jogando contra os Estados Unidos. Foi defesa, hein? Não cai a bola. Milagros Mois. Só colocou. Defesa brasileira também. Fernanda deu de graça. Olha o ataque em velocidade. Match point para o Peru. Décimo quarto ponto. 14 para o Peru. 5 para o Brasil. Uma bobeada da seleção, né? Voltou para um sono profundo a seleção. É, estabilidade emocional muito grande. Perú pode fechar, hein? Daniele. O ataque da Joyce. Deu defesa? Não deu não. A bola caiu. Sexto ponto para a seleção brasileira. 14 para o Peru. 6 para o Brasil. Entra de novo a Fernanda aberta para o saque. Match point. Ele sempre coloca a Fernanda aberta perto do final do jogo, né? Botou nos últimos dois pontos. No segundo set, agora neste quinto set. Fernanda sacou a bola, bateu na fita. Olha o Peru com chance de fechar. Milagros Mois. Fim de papo. 15 para o Peru. 5 para o Brasil. O Peru faz 3 a 2. Vence a sua primeira partida. E olha só, parece que vencer até um título, né? Olha a importância da vitória para a equipe peruana, né? De repente faltou um pouco disso aí para a equipe peruana.